O mercado de embalagens flexíveis é impulsionado pelas constantes mudanças e tendências de consumo. E para atender essas demandas, os especialistas da HB Fuller em todo o mundo aperfeiçoam adesivos para trazer mais inovação, produtividade e eficiência para os nossos clientes. É por isso que apresentamos o Flextra SBA979XAS2283, um adesivo com alto teor de sólidos bicomponente de altíssima performance apropriado para a laminação de embalagens flexíveis que exigem alto desempenho e produtividade, resistência ao calor, ótima força de laminação após a cura e excelente umectação. Além disso, o novo sistema adesivo da HB Fuller oferece ótimo custo-benefício, gerando mais economia no custo seco aplicado, já que é uma solução que opera em alto teor de sólidos no sistema convencional e ainda oferece uma mistura amigável, possibilitando o uso de dosadores automáticos. Esse adesivo é especialmente indicado para a laminação de alumínio foil e filmes metalizados, proporcionando excelente aparência ao produto graças à alta transparência após a aplicação. E para os convertedores que buscam segurança alimentar, o novo Flextra SBA979XAS2283 possui rápido decaimento de aminas aromáticas primárias. Nossas soluções são desenvolvidas para trazer maior produtividade para os convertedores enquanto oferecem segurança e inovação para os consumidores. Entre em contato com nossos especialistas para saber mais sobre o Flextra SBA979XAS2283 e descubra como podemos ajudá-lo a trazer mais eficiência para sua operação.